Aliás, tu quer que eu faça um vídeo aí te ensinando como esquecer, como esquecer, como aquecer o prazer dela nas preliminares? Se bater mais de 10 mil aqui likes nesse vídeo, eu prometo que eu gravo esse das preliminares aí pra você, viu? Enquanto isso, vamos partir do... Precisa ser dois dedos, pode ser esses dois aqui, ó, ou esses dois aqui, tá bom? Aí vai depender dos teus dedos, né? Cada um tem os seus dedos preferidos. Uma posição bem confortável e favorável pra que isso aconteça é quando ela tá deitada, ela tá deitada aqui, tá? Bem confortável e tu fica do lado dela, só que de ladinho, tu não fica deitada assim, fica, né, de ladinho, pra tu movimentar melhor ali o teu braço e poder estimular o clitóris dela. Deu pra entender, né? Ela tá deitada e você tá deitada do lado, mas não... Tira essa porra aí agora! Ela tá assim... Golaço, pô! Pô, é essa, cara? De música é essa? Passa a xereca sensível, cara? Vai tomar no cu, cara! Que música de merda, cara! Toma, caralho! Toma, porra! Um covarde! Bora, reforma! Vamo! O Messi tomei gol do Messi de direita, vai tomar no cu, mano. Caralho, cara! O Mini, então, parece que... Ah, olha o chute desse viado, mano! 37 B, o sul. Toma, porra! Que golaço! Vamos! Que golaço, mano. Pô, para com essa porra aí, chat. Pô, vamos ficar na moral, mano. É um bagulho de criança, cara. Boa, Dunfes. Bora, Sanião. Boa, ganhamos, porra. Ganhamos, cara. GG, porra. GG no chat, cara. Para com essa merda aí, cara. Pô, você sai. Cara, que raiva de fazer live pra você, mano. É o mesmo, cara. Olha. Olha, que golaço! Puta que pariu! Se você não botar GG, você é um merda, cara. Se você não botar que eu sou foda no chat, você é um merda. Nada. Nada. Que isso, cara? Que porra é essa, garota? Que porra é essa, cara? Como assim, cara? Faz o gol aí, cara. Bugado. Vai dar teu cu, teu filho da puta. Seu merda do caralho. Aí, ó. Ó. Jogo bom. Que jogo bom que você pagou aí. 400 reais, ó. Jogo bom pra caralho aí, ó. É, é. Emulador, é, é, é. Vai tomar no cu, Esporte. Filha da puta. O que é isso, cara? Cara, o que que tá acontecendo, mano? Pô, assim, leve lixo, cara. Pô, se você perde SR, eu boto, mano. Tira o SR aí, mano. Tira. Vai ficar sem SR agora. Vai ficar sem SR. Tá maluco? Sou puta do chat, não, mano. Vai tomar no cu, caralho. Sou puta dessa porra, não. Vai se foder, mano. Tira essa porra aí. Vai ficar sem SR agora. Vai tomar no cu. Não fode, mano. Tô escutando só a música que vocês querem, mano. Aí fica reclamando ainda. Vai tomar no cu, mano. Ah, mano. Vai se foder, cara. Ah. Ah, mano. Ah. Ah. Isso, porra! Ah, esse cara podia ter ganho... Ganhamos? Caralho! Ganhamos ainda, mané! Ganhamos ainda, porra! Caralho, eu pensei que estava empatado, mané! Caralho, ainda ganhamos, viado! Cagou o quê, cara? Fala que eu caguei aí, seu merda! Você não tem nem qualidade para jogar um futebol, rapaz! Você vai fazer uma embaixadinha, teu merda! Fica olhando eu jogar aí, otário! Expulsou o jogador... Mano, não expulsou, não? Mano, não tinha expulsado, mano! Ah, aqui, ó! Linda! Linda, porra! Um pró-crubizinho? Nada, estou jogando esse bagulho aqui, rapaz! Timei titinho, estou aqui no mata-mata! Beleza? Pró-clubes, sei lá... Porra, mano, vai tomar um futebol... GWK-1NG57 enviou 50 bits! Vai tomar no cu, porra! Toma no teu cu aí, eu sou viado! Eu sou filho da puta! Caralho, mano, está difícil jogar isso aqui, cara! Ah, vai se foder, cara! Vai tomar no cu, cara! Meu Deus, essa merda desses... Essa porra desse jogo! Essa desgraça! Toma, filho da puta! Que merda! Pô, vê se vocês mudam aí, cara! Parem de ficar falando essas merda aí da live, mano! Pô, geral, apoia os streamers, mano! Todo chat apoia o próprio streamer, tá ligado? É só vocês que são os merda! Toma, filho da puta! Toma! Como assim, cara? Vamos, rapaziada! Quem me apoia aí, mano! Quem está torcendo, na moral, torce aí no chat aí, na moral mesmo! Olha só, cara! Que futebol lixo, cara! Que time lixo, cara! Futebol podre! O cara vai cruzar de novo, mano! Só sabe fazer isso, esse filho da puta! Esse verme! Vai! Filho da puta! O que é isso, cara? Ah, não, mano! Ele vai cruzar! O jogo quer ir pro pênalti, velho! Vai dar o cu, cara! Porra, mano! Vai se fuder, mano! Caralho, mano! Dá vontade de matar, velho! Tu achou que ia fazer dois gols com o Rashford, sim? No ângulo! Para, não é possível isso, cara! Por que ele está pulando embaixo, cara? Por que ele não está pulando embaixo, cara? Ele não está pulando embaixo, cara? Lixo do caralho! Vai se fuder, porra!